Estou aqui na Floresta da Tijuca, perto do restaurante Cascatinha. Esse lugar aqui foi a residência do pintor francês Nicolas Antoine Tournet. Ele chegou aqui em 1816, a convite do rei Dom João VI. Eles tinham a missão, chamada missão artística francesa, de tornar o Rio uma espécie de Paris, que era a cidade de referência da época. E Tournet, quando chegou, viu essas terras, foi perfecer o Conde Gestas, comprou essas terras e fez uma casa aqui nessa região do restaurante. E eu creio que ele escolheu esse lugar por causa dessa cascata, que hoje leva o nome dele. São 29 metros de queda d'água e o pintor morava aqui do lado. Isso naquela época dos tempos das fazendas de café. Perdendo peso na vida real também é cultura. Valeu, Cezinha. Você falou do outro vídeo? Fiz esse pra você. Abraço! Tchau! 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 Tchau!